A Comissão de Finanças aprovou uma proposta de cronograma para a tramitação do projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2023, que foi enviado ao Parlamento pelo Governo do Estado. O presidente da comissão, deputado Marcos Vieira, é o relator da matéria. De acordo com o cronograma aprovado, o parlamentar deverá apresentar o parecer preliminar no próximo dia 8 de junho. Em seguida, os deputados têm prazo de 10 a 24 de junho para apresentarem emendas ao projeto. No dia 13 de julho, deve ser dado o parecer conclusivo com vista coletiva para que todo colegiado tome conhecimento. A votação em plenário ficou marcada para o dia 19 de julho. Se aprovada, a LDO retorna à Comissão de Finanças para a Redação Final com votação no dia seguinte. Em caso de aprovação, já no dia 21 de julho, a lei será publicada no Diário Oficial. A principal finalidade da LDO é orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estipula receitas e despesas do Estado para o ano seguinte. E essa lei tem que ser votada agora, tendo em vista que não haverá recesso, até o final do mês de julho, para que em setembro possa aportar aqui na Assembleia Legislativa o projeto de lei que trata da Lei Orçamentária Anual.